Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Está chegando a Copa do Mundo de Futebol, pessoal. Será que vai dar Brasil pela sexta vez? Alguém tem alguma moedinha da Copa do Mundo? Eu vou estar mostrando uma coleção aqui para vocês. São moedinhas que não circularam, mas muita gente do Brasil afora pode ter comprado ou ganhado de alguém. Foram sete moedinhas de cupro-níquel e duas moedas de prata. Começou por essa de R$ 5,00. Embora que essas moedas daqui, da Copa do Mundo do Brasil de 2014, andam meio esquecidas. Pessoal, o povo que valorizou muito essa moeda, se você tem uma moeda dessa, se tiver alguma forma de vender para um alemão, os alemães adoram essas moedas. Acho que a maioria dessas moedas foram para a Alemanha, certo? As poucas que ficaram no Brasil hoje podem ter se tornado moedas raras, com valor bem alto. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho essas moedas, mas eu vou mostrar por intermédio do catálogo Vieira. Quem quiser adquirir essas moedas, não estou fazendo propaganda, não estou fazendo anúncio, mas lá eu sei que tem essas moedas. Eu já vi essas moedas lá. Então, foram sete moedas de R$ 2,00 de Copronique e duas moedas de prata. Começar por essa aqui, né? Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Aqui foi o mascote, né? Que foi o fuleco, foi o mascote da Copa do Mundo de 2014. Tirar essas moedas aqui de prata. Foram 20 mil peças, tá? 20 mil peças. Aqui é o trampoé também de 5 reais de prata, com as 12 cidades-sédios. Vocês viram aqui ao Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Manaus, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Aqui tem o Maracanã. Pena que o Brasil não esteve na final, né? O final foi a Argentina, a Alemanha. A Alemanha levou, né? Depois de ter eliminado o Brasil e foi pra final. Ganhando de 1 a 0 da Argentina. E se sagrando, é tetracampeã mundial de futebol. Porque a Alemanha ganhou em 1954, né? Na Suíça, né? Ganhando da Hungria de 3 a 2. Depois ganhou em 1974. Foi na própria Alemanha, né? Naquela época existia duas Alemanhas, Oriental e Ocidental. Ela foi campeã como Alemanha Ocidental, ganhando da Holanda. De 2 a 1 de virada também, né? Afinal, sempre a Alemanha ganhando de virada. Em 1990, ela ganhou da Argentina de 1 a 0. Pênalti de Matheus, Matausna. E agora também de 1 a 0 novamente na Argentina. Se tornando tetracampeã mundial de futebol Alemanha. Então eu mostrei as duas moedas de prata. Foi 20 mil peças cunhadas. Essas moedas valem, em média, 350 a 700 reais. Tá? Essas de prata, né? Moeda-prova chega a valer 5 mil reais. Tá? É o mascote da Copa do Mundo, né? E esse aqui é a Copa do Mundo, né? As 12 sedes. Né? Então tá aqui também. 20 mil peças. 350 a 700 reais. Moeda-prova. Entre 2.505. Muita gente não conhece. Não vou falar nessas moedas. Moeda de prata, tá? 40 mil litros. Moeda grande. Tivemos as moedas de cupro-níquel, tá? Comemorativas. Ou seja, moeda de cupro-níquel. 10,70 gramas. 10,17 gramas. 30 milímetros, né? Moeda grande. Então, temos aqui. Ela vale, em média, 150 a 300 reais. Flor de cunho. Moeda-prova vale em torno de 1.000 a 2.000 reais. Então, tem as jogadas. O goleiro, né? A defesa, né? Tem a cabeçada. Segunda moeda, né? Tem aqui a matada no peito. Ok? Tá aproximado. Bota mais de pertinho, né? Todas elas foram 20 mil peças. Tem a moeda do passe, né? Esse aqui é o passe. Tem a do drible. Sexta moeda do drible. E, por último, a moeda do gol, né? A moeda do gol parece ser mais cara, né? Deixa eu ver. A moeda do gol. 100, 150. A do gol é de 150 e 300. A moeda do gol parece ser mais procurada, né? Porque as pessoas começam já pela essa moeda aqui do gol, né? Quem é goleiro, começa pela moeda do goleiro. Então, na verdade, são seis moedas, né? Começando aqui, são seis moedas. Então, botar elas todas juntas. Isso aqui é o reverso da moeda, o anverso, tá? A defesa do goleiro, matada no peito, a cabeçada, o passe, o drible. E o gol. Seis moedas de cupro. O Lico tinha falado sete, são seis moedas. E as duas de prata. Mais uma vez aqui, é do mascote Fuleco, né? E as doze sedes. Uma moeda lindíssima de prata. O Brasil perdeu a Copa naquela época, mas... Não deixa de ser interessante essas moedas, né? Você que mora em um desses estados aqui, tem uma moedinha dessa. Seria interessante. Mas eu vou ter uma moedinha dessa ainda. Quem sabe o Brasil, sendo campeão, essas moedas voltam a ser procuradas aqui no Brasil, né? E, de repente, saia. As moedas desse ano, né? De 2022. Por falar em Brasil e campeão, né? Essa é a moeda que todo mundo, todo brasileiro gosta de ter. Moeda de cinco reais de prata. Brasil, pentacampeão mundial de futebol em 2002. Quem sabe saia a moeda do AX aí. Essa saiu 30 mil peças, né? De prata, né? E também saiu cinco mil peças em ouro também. Deixa eu mostrar a moeda de ouro aqui, ó. O Brasil pentacampeão mundial de futebol. Moeda de vinte reais. Tenta botar bem de pertinho. Vai que alguém tem uma moeda dessa herdou de alguém aí, ó. Né? Se vão vinte anos passados do último título do Brasil. Vinte anos passados 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 do Brasil.